Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma maquiagem que eu amo, amo, amo fazer e eu trouxe para vocês a paleta de blush da Contém Uma Grama que fica no Buriti Shopping em Goiânia eu vou deixar aqui o endereço no box de informações que fica no segundo piso em frente à caixa essa paletinha é muito, muito, muito pigmentada, você tem que tomar cuidado em utilizar ela porque eu utilizo essa paleta sem primer nenhum e pigmenta muito na pele então é uma paletinha muito prática, você usa como blush, você usa como sombra, você usa como iluminador abaixo da sobrancelha então é uma paleta muito prática e ideal para você levar na bolsa, tá bom? Então vamos lá primeira coisa, eu vou utilizar um pincel em diagonal, que é esse pincel assim ele facilita muito para esfumar a sombra, se você tem dificuldade em esfumar a sua sombra compra um pincel mais fofinho, que é assim, que ele já encaixa direitinho no seu côncavo e você faz o seu esfumado como eu gosto de um esfumado bem marrom, bem marrom terra eu gosto de utilizar esse pincel que ele já encaixa direitinho e já faz o degradê certinho para a minha sombra, então vamos lá tá vendo? Tanto que ele já encaixa direitinho no meu côncavo então é muito, muito legal você concentra mais a sombra aqui nessa pontinha e menos sombra, que ele já vai fazendo o degradê e o esfumadinho e agora eu venho com o iluminador e passo abaixo da minha sobrancelha sempre dou uma levantadinha para passar o iluminador abaixo da sobrancelha que eu acho bem mais fácil é uma dica bem legal para você que tem dificuldade em passar iluminador até para fazer aquele corte da sobrancelha, deixar ela perfeita se você sempre levantar a sobrancelha você fica bem mais fica bem mais fácil de você passar a sombra para você passar o corretivo você fazer o corte ideal para a sua sobrancelha porque você consegue ver direitinho onde começa o fio e onde termina o fio também vou passar no cantinho interno vou dar mais uma esfumadinha no meu cantinho quero deixar ele um pouquinho mais forte nessa lateral só mais um pouquinho e agora na minha pálpebra móvel eu vou utilizar também o iluminador então vamos lá o delineador que eu vou utilizar é este delineador aqui da Contei 1 grama é um delineador bem preto bem pigmentado eu adoro ele eu só vou pensar no She knew that she had me, but I didn't see her now I'm sleeping with a vampire The morning has come, she's always gone She will call me When she's run out of young blood Of young blood, she hate to see me fall in That's why she leaves at sunrise At sunrise Just when the morning has come, she's always gone I'm sleeping with a vampire E depois que eu passei o delineador da Contei 1 grama Eu sempre gosto de passar um delineador líquido por cima Pra ficar bem mais preto E este aqui eu vou usar o da Anycolor Ele também é um delineador muito bom E hoje eu vou utilizar o rímel da Anycolor também Eu gosto de abusar bastante no rímel Eu acho que faz uma diferença enorme na maquiagem Eu tenho os cílios um pouco grande Então dá pra passar bastante E evitar usar os cílios postiços Que muitas pessoas não conseguem, né? Utilizar os cílios postiços E eu tô trazendo mais pra vocês Maquiagem sem cílios postiços Que todo mundo vai conseguir fazer E sair sem precisar utilizar os cílios postiços Pra finalizar a maquiagem Você viu que é bem rapidinho É bem facinho Vou utilizar esse lápis da Quem disse Berenice É o meu lápis favorito Eu acho ele um lápis preto Pra aralinha d'água Muito bom Ele não Perde a cor dele, né? No dia Não borra Então é um lápis que eu adoro Pra você que não quer que o seu lápis Fique borrando no cantinho interno Você passa ele até aqui, ó Até o começo do seu cílio Se você passa ele até o final O lápis de olho até o final Ele vai sim fazer aquela melequinha Aqui no cantinho E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos o lápis Bem fixo E bem bom Você também pode utilizar Delineador em gel Na sua linha d'água Fica ótimo Ele não borra E dura até mais Mas eu gosto mesmo É do lápis de olho Porque é muito prático Muito rápido Às vezes Pra você passar o delineador em gel Você tem que ter um tempinho Pegar o pincel E tudo mais Tome muito cuidado Mas Esta é a melhor Forma De você passar lápis Você vem do cantinho externo Até o cantinho interno Até o comecinho dos cílios Não vai até o final Porque no final Você vai virar aquela melequinha Que toda hora Você tem que passar o olho, né? Na... E... Toda hora você vai ter que passar o dedo E isso nós não queremos Então essa foi a minha maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui se você achou ela fácil Se você vai reproduzir essa maquiagem E qual maquiagem aí Que vocês querem que eu trago pelo canal, viu? Um beijão E até o próximo vídeo Obrigada por ter assistido Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau